Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui quem fala com vocês é Silveira, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Silveira Cartões. E hoje eu vou falar do S parcelado da Shopee, que está aprovando muito nesse mês de agosto, hein galera? Então corre e fica ligado aí se você costuma comprar na Shopee. Provavelmente você deve ter essa opção já disponível aí para solicitar, tá? E vários clientes estão conseguindo nesse mês de agosto, que até seja aí o Dia dos Pais. E também a poste do Dia dos Pais, né? Se você está vendo esse vídeo aí a poste do Dia dos Pais, se você compra bastante, você pode sim estar conseguindo essa opção, esse parcelado da Shopee. Mas antes de compartilhar com vocês esse print, já quero pedir o seu like nesse vídeo e também que você venha se inscrever e ativar as notificações para não perder as próximas novidades a respeito de cartões, empréstimos e contas. E lembrando que sempre na descrição do vídeo eu deixo o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e interagir de forma totalmente gratuita, ok? Lá você tira suas dúvidas e também passa o seu conhecimento para os demais participantes a respeito de cartões e contas que estão com boa taxa de aprovação atualmente. Bom galera, e o S parcelado da Shopee é basicamente uma linha de crédito liberada para você comprar dentro do site sem precisar de cartão de crédito, tá? E essa linha de crédito está sendo disponibilizada para vários clientes na Shopee. Então fica comigo que agora eu vou compartilhar os prints aí na tela para você, tá? Então já deixa aí seu like e confira na tela o print do S parcelado da Shopee. Parcele o que você tanto quiser sem o cartão. Ative o S parcelado de graça para comprar agora e pagar depois. Benefícios Pagamento em parcelas sem complicações Pague suas compras em até 6 parcelas Compre agora e pague depois Consiga até 40 dias para pagar a primeira parcela. Fácil e rápido Conclua seu cadastro e consiga a aprovação em 3 minutos, né? Então, como vocês podem ver aí, a aprovação se for liberado é muito rápida, tá galera? Até 3 minutos você pode estar sim recebendo esse aprovado do S parcelado da Shopee. E aqui nesse próximo print, nesse inscrito aqui do nosso canal foi aprovado no S parcelado Shopee com limite de até 2.500 reais, tá? Então, ele pode estar utilizando esse limite no valor de até 2.500 reais para comprar parcelado na Shopee em até 6 vezes. Isso mesmo. Aqui, como vocês podem ver, nesse próximo print ele vai mostrar aí aonde que aparece o valor de crédito disponível do S parcelado, tá? Na opção Minha Carteira, você vai vir na terceira opção e já vai se deparar com o S parcelado. Nesse caso aqui, esse cliente teve 2.500 de limite liberado. Então tá aí, galera, pra vocês essa novidade, o S parcelado da Shopee que na verdade já faz um bom tempo, né? Que tá aí na ativa, que tá sendo liberado por alguns clientes porém, era a minoria que tinha esse S parcelado disponível. Agora, nesse mês de agosto, ele se ampliou, né? Começou a ser liberado para vários e vários clientes inclusive, galera, se eu não me engano até pessoas que estão negativadas conseguiram o S parcelado da Shopee para fazer as compras no site em até 6 vezes. E agora, antes de finalizar esse vídeo quero saber você já tem o S parcelado da Shopee? Quanto de limite você conseguiu? Deixa aqui nos comentários, tá? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo um forte abraço a todos vocês e a gente se vê na próxima! Tchau, tchau!